Olha aí, começou, hashtag sexta-feira, Jeep Norte, seja muito bem-vindo, eu sou o Thiago Dias do Guia 1, quero te convidar para um boletim especial, hoje nós vamos falar sobre PCD e venda direta com Valverde Nigris. Thiagão, bom te receber de novo aqui, mais uma semaninha, sucesso total Guia 1, hein? Foi, hein? Como é que foi essa semana que passou? Nossa, Thiago, foi tudo, 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 tudo. Por isso, o recadinho aí, pessoal, você que está aí assistindo, meu, não perca a chance, final de semana vem para cá, vou pagar tudo no seu ousado. Tá aí, ele precisa comprar? Precisamos comprar, precisamos comprar. E para quem está chegando agora no canal, dedo no botão, se inscreve e ativa o sininho. Ativa o sininho e vamos lá. Para a sua localização, a 200 metros da ponte da Vila Guilherme, praça? Praça Estélio Machado Loureiro, número 51. Bora. Fica a 200, 300 metros da ponte da Vila Guilherme. E partiu o final de semana com o plantão especial na Jeep Norte. Vamos lá para dentro, vamos lá. Vamos lá para dentro, vamos lá, Thiagão. Hoje, oportunidades para quem tem o CNPJ. Isso. Quais são? Você que estava esperando a oportunidade de ter um Jeep zero quilômetros na sua garagem, a oportunidade chegou. Não perca a chance. Hoje, esse final de semana, últimas unidades de Compass 2019 Flex com o seu CNPJ. Condição imperdível, Thiagão. Imperdível. Então, vamos para os modelos. Vamos começar? Começa aqui no Compass. Vamos começar. Vamos falar de uma Compass Limit 19 Flex. Ah, o Black é essa aqui, galera. Isso, é uma Compass Limit Flex 19. Esse carro com o seu CNPJ, você vai pagar aqui na Jeep da Aruja Norte. R$108,790. Caraca. R$108,790. Thiago, é preço de uma Compass Sport. Eu acho que é mais barato que o Sport, o Sport tinha 114. Não, a Sport agora está R$109,900. Então, vamos falar que ela está mais barato que o Renegade Limiter. Com certeza. Eu estou comprando compras... Você está comprando uma Compass Limit pagando mais barato que o Renegade Limit. Está aí, oportunidade. Para quem não lembra, eu vou reforçar, sempre legal de dizer, a Jeep é a frente do tempo. FCA, parabéns. Vamos falar da configuração do carro. É um SUV que já te traz de série rodas de 19 polegadas. Isso, diamantada com detalhes pretos. Linda. Aí... Detalhes cromados de rec. Detalhes de rec. Detalhes... Parte inferior do retrovisor cromado. Aqui, vem cromadinho. Lindo. Isso. A grade frontal também. Também cromado. Contorno dos faróis de milha cromado, Thiagão. Olha lá, grade frontal cromado. E nós vamos seguindo aqui porque o carro não para por aí. A grande surpresa vem lá dentro também. Vem comigo. Aqui, o acionamento começa pela porta. Keyless. Está aí. Abriu. O visual dessa está full black, mas você pode comprar na configuração Sky Grey. Tem o Sky Grey, que é aquele tecido cinza clarinho. Boa. Os bancos em couro. E essa configuração, o que ela traz no setup de segurança na versão Limited? Ela vem de série, Thiagão. Sete airbags. De série. Xenon. Pegou? Olha. De série. Isso, sensor de luz. Sensor de chuva. Que é o sensor crepuscular. Isso. Que está aqui, nos seus retrovisores eletrocrômicos. Então, quando bate o farolzinho aqui, ele não fica te incomodando. Vem com a tela de 7 polegadas e 8.4 polegadas. E o Connect com climatização também na tela. Isso. Um volante todo multifuncional, mais piloto automático e as aletinhas para troca de marchas aqui. E a tela central também, Thiagão? É um TFT de quantos? De 7 polegadas. Legal. Sabe o que é legal de dizer? Quando eu venho falar do powertrain aqui, é um motor que traz 2.0 litros, 4 cilindros. Isso. 160 cavalos de potência e um câmbio de 9 velocidades. 9 velocidades. Perdão. 6 velocidades. 6 velocidades. 9 velocidades. É na versão diesel. É lá na versão diesel com 170 cavalos. Isso. Que também tem bônus para o CNPJ, certo? Também, também. Então vem comigo as outras peculiaridades e particularidades da versão Limited. Sensor dianteiro, sensor traseiro. O acendimento dos faróis automático, certo? Que é aquele privilégio que você tem de quando a luz cai, automaticamente os faróis acendem. Então ele tem um sensor fotocrômico que vai ativar o seu retrovisor para não rebater no seu olhar as luzes dos faróis traseiros e acendimento automático dos faróis dianteiros. Sem falar comando de voz, ar digital dual zone. E o ar, eu controlo ele por comando de voz? Por comando de voz. Só se você falar temperatura, automaticamente ele atende ao seu comando de voz. Muda a estação do rádio por comando de voz. O que mais? Você não precisa tirar a mão do volante, Thiago. Hands free total. Total, total, total. E o que mais que eu tenho por comando de voz? O WhatsApp. Olha isso. Eu preciso passar um WhatsApp para minha esposa, para minha namorada, para o meu amigo. Eu só aperto o botãozinho. Vem cá, Thiago. Vamos mostrar aqui. Quer combinar o esquenta da sexta-feira? É. O WhatsApp aqui, no seu Jeep Compass Limiter. Vamos para ele. Vamos lá para a tela. Vem comigo, galera. Está aqui. Então, olha como é que funciona. Fala aí, Valverto. Aqui, olha. Eu tenho um comando aqui no volante, Thiagão. Eu tenho aqui, olha. Comandinho de voz. Eu aperto aqui. Tá. O rádio vai me pedir o que eu desejo. E aí eu vou falar a temperatura ou a estação. Ou se eu quiser passar um WhatsApp, eu entro na minha agenda. Conecto a minha agenda. Aperto aqui e mando a mensagem por voz. E a pessoa do outro lado vai receber a mensagem escrita. Ela digitou lá. Ele manda a mensagem para mim por voz também. E sai nos alto-falantes. Sai nos alto-falantes. Ou seja, ele digitou a central, vai fazer a leitura. Vai fazer a leitura e vai transcrever para mim. Eu vou escutar. O som automaticamente vai abaixar. E eu vou escutar a mensagem nos alto-falantes. E quantas mensagens eu tiver. Quantas mensagens for. Isso é bem legal de falar, gente. Bem legal. Eu acho que mobilidade, quando fala em segurança, é muita segurança veicular para a sua família e para você. Uma outra coisa legal é o acionamento do carro. Esse vem aqui com um sistema que te permite ligar e desligar aqui. E esse acionamento, o start-stop, ele vai funcionar de uma forma bem efetiva aqui. Sabe por quê? Você vai ter 7 a 10% de economia na bomba de combustível. Porque quando você apertar esse botão aqui, ele vai desligar. O motor fica desligado eletronicamente. Ele não consome. E quando você dá o pé no pedal do acelerador, em apenas uma fração de segundos, o motor já ativa. Vamos lá. Liga o carro aí, Valverde. Olha isso. Aqui, a tela central que ele falou. Está vendo? Essa é a tela central. De 7. Através do comando. TFT. Isso. E mais aqui. Olha lá. Dá um welcome. Vamos só desligar um pouquinho aqui o som. Esse bate gostoso. E é legal de dizer que essa central foi eleita a mais conectada e a mais intuitiva. Sabe por quê? Porque com um único botão. Olha, ele ligou e ela já está funcionando. É isso aí. Quero configurar a climatização do carro. Lá em cima, aumenta um pouquinho e abaixa aí. A rádio aumenta. E eu aumento pelo volante também. E abaixo. Está vendo? Eu mudo a estação. São várias possibilidades. Eu estou dirigindo. Eu não preciso tirar a minha mão para nada. Olha o dedinho do Valverde lá. Está vendo? Muda a estação do rádio. Vai lá, Valverde. Olha lá. Diminui, aumentei o volante. Olha lá. Boa, hein? Sem tirar a mão do carro. Sem tirar a mão do carro. Vamos fazer o teste da mudança? Vamos lá. Vou apertar aqui. Sintonizar 100,9. Olha isso. Está aí, ó. Excelente. Eita, Tiagão. Está aí, ó. Então, esse é o mundo FCA. É muito legal falar da usabilidade do carro de forma efetiva. Valverde, agora vamos falar da climatização do carro? Vamos lá. Mostra aí. Tudo toque, tá, Tiagão? Ó. Eu tenho sistema de ar condicionado dual zone. Eu posso estar mudando ou por aqui. Ou eu posso estar mudando aqui também, tá? Nos analógicos, nos botões. Nos analógicos. Então, Ver, aí quando eu falo em segurança, são sete airbags. Sete airbags. Sistema anti-capotamento. Sistema anti-capotamento. Subida, tirou o pé do freio, até três segundos o carro não vai descer. Entendeu? Tudo isso é de série na linha Jeep. Isso é bem legal. Você não tem pacote opcional nisso, não. Eles já vêm de série. Legal de falar uma coisa que eu ainda falo em conforto. Eu queria mostrar para a sua família. Olha só como é legal. Na parte traseira, você tem difusores de ar. Tá vendo? Você tem aqui um descansa-abraço, que é para os dois. E olha só o que a gente tem aqui. Olha o banco de couro e os difusores de ar condicionado. No banco em couro, o que eu posso fazer? Ah, estou indo só dois adultos, né? Olha que legal isso aqui, gente. Aqui, você tem uma mesinha com dois cup holders. Então, você pode pôr o porta-copo aqui e um celular, alguma coisa ao centro também. É muito legal, gente, porque isso aqui se traduz em conforto. Por aí, não é assim, né? Por aí, você não tem esse espaço interno, essa acessibilidade. E é legal dizer que tudo isso, você está comprando tudo isso aqui hoje, a preço do Renegade Limited. Então, vale a pena lembrar que... Não perca a oportunidade. O estoque é pequeno. É pequeno, são as últimas, eu não vou te falar. Puta, Thiago, esse final de semana, pode ser que acabe hoje até o final do dia, pode ser que acabe amanhã, pode ser que acabe domingo. Não perca a oportunidade. Corra para cá. O telefone do Valver está no título do vídeo, mas é legal falar. Isso, o meu WhatsApp é 011-94766-6292. E o mais legal de dizer, você que tem um CNPJ, isso vale do Oiapoque ao Chuí. Você está em Manaus, pode ligar. Você está no Rio Grande do Sul, liga. Porque você não vai achar isso na rede de concessionários Jeep. Você vai achar isso na Jeep Daruji Norte. Então, vem para cá, manda o WhatsApp e manda bala. Próxima oportunidade, Valvera. Agora, nós vamos falar da Longitude, Thiago. Está aqui a Longitude no Jeep. Longitude, é. Compra a Longitude, ela é a versão intermediária. Ela é uma abaixo da Limit, tá? E aí, nós vamos também falar. Rodas de liga leve, 18 polegadas. Certo? Paróis de neblina. Os slots da Jeep, todos cromados também, como o da Limit, né? Já vem com todos os slots cromados. Rodas de 18 polegadas. Isso, roda de 18 polegadas. Retrovisores na cor do veículo, mas aqui a capa na cor black. Com sistema de rebatimento também, tá? Também, é... Keyless. Keyless, ok? Também com bancos em couro. Tela de 8.4 polegadas também, com os mesmos sistemas da Limit, tá? Acionamento de freio eletrônico, anticapotamento. Anticapotamento. Freio disco nas quatro. Controle de tração, estabilidade, freio disco nas quatro rodas. Suspeição independente nas quatro. Suspeição independente nas quatro rodas, enfim. O carro também é... O que vai mudar é a quantidade de opcionais que você tem na Limit, que na Longitude você... Boa, é diferente. Lá é o topo da gama, que é a versão intermediária, ambas flex, 160 cv de potência. Câmbio de seis velocidades. De seis velocidades, 20,5 de torque, gostosa de andar. Vambora para a oportunidade na tela com o Valverde. Na Longitude, com o seu CNPJ, você vai pagar R$ 19,19, tá? R$ 98,590. Gente, é mais barato que o Renegade em Longitude. Gente, não perca essa oportunidade. Pessoal, últimas unidades, R$ 19,19, tá? Não fica aí parado. Compas, a preço de Renegade em Longitude. Pode ligar, liga para cá. Quer o telefone da loja? 011-2902-9500. Bom, fechamos aqui então o ciclo da linha Compass. Compass. Vamos agora falar das últimas unidades. Isso. Porque é legal lembrar que pode ser que você tenha campanha, são R$ 190 concessionárias, mas não tenha mais estoque. Isso aí. Agora vamos falar de Renegade 2020, 2020? Vamos falar Renegade 2020. Nós vamos falar da linha automática, a versão de entrada. Tá. Tá? Então vamos lá. Eu tenho ela. Vem comigo. A gente vai aqui, ó. Tá no visual. É uma Sport Night Eagle. Essa é uma Sport Night Eagle. Isso, Tiago. Mas eu quero falar aqui, hoje, da versão FWD. Certo? Isso. A versão FWD, Tiago. Vem cá, deixa eu só te mostrar aqui. Eu tenho aqui uma versão Sport sem ser a Night Eagle. Ah, legal. Tá, mas só pra você ver que é essa versão FWD, Tiago, nós estamos falando desse carro. Tá? O que vai diferenciar, Tiago, é o REC... As barras longitudinais. As barras longitudinais. E as rodas de 17, vai de 16 polegadas. A FWD de 16 polegadas. Legal, pessoal. E internamente o que vai mudar é que essa tem uma central de 5 polegadas, tá? Com câmera de ré. Legal. A FWD não vem isso. Legal. Então vamos falar da oportunidade. FWD 73,990 e você vai ter IPVA grátis. Ó, louco. Independente de cor, Tiago. É só pegar, escolher a cor e sair daqui e ser feliz. Preto, branco ou prata, você vai pagar 73,990. Agora eu quero falar pro público PCD. É isso aí. Valverde Nigris. Você que tem as isenções, você público PCD, que tá precisando, tá querendo trocar de veículo. E aí? Eu tenho esse mesmo Jeep Renegade FWD 2020 pra 54,662. Isso aí. E você vai ter de cortesia bancos de couro. Em couro ecológico. Ecológico. Valverde. Ai, Valverde. Putz, mas eu... Eu quero tecido. Gosto do Jeep. Eu não gosto de banco de couro. No verão esquenta muito. Enfim, não quero. Não tem problema. Vem pra cá. Vem pra cá. A gente pode trocar essa por... Olha isso. Eu troco a cortesia por outra cortesia. De repente eu posso trocar por uma outra cortesia pra você. Legal, Valverde. Não perca a oportunidade, tá? Vem pra cá. Putz, Valverde, é muito complicado. Não se preocupe. Venha pra cá. Eu tenho empresas que vão fazer todo o serviço pra você. Toda a parte de documentação. Legal. Processo de isenção e tudo. Valverde, aí é o seguinte. Posso mandar pelo WhatsApp da loja o meu laudo médico pra começar o meu processo? Pode. Pode mandar. Vamos lá, o telefone da loja então? Bom, o direto da loja, 2902-9500. O meu WhatsApp, 11947666292. Pode mandar o laudo pelo WhatsApp. Pode mandar. Pode mandar o laudo pelo WhatsApp. Bom, agora vamos falar da linha Renegade 2020, toda ela com bônus. Eu tenho todas elas com R$ 7 mil de desconto. Independente da versão? Independente da versão. Sport, Longitude, Limited. Diesel, Trailhawk Diesel, Diesel Longitude. O que você precisar de Renegade. Vem pra cá. R$ 1 mil reais. Vamos falar o seguinte? Vamos esquecer valor? Vem pra cá. Eu não vou perder a oportunidade. Tá? Não vou perder. Esse final de semana nós vamos... Como você vai perder? Não vou perder a oportunidade de te vender um carro. Pode vir pra cá. O que tiver que fazer, nós vamos fazer. Tenho certeza que você vai sair de Renegade. Você vai ter um Renegade na sua garagem. Fechou? Tá bom? Ó, pessoal, é isso. Quero convidar todo mundo, então. Sábado e domingo tem plantão. Lembrando que amanhã, feriadão. Feriadão. Mas aqui, nesta casa, não se para. Certo? Amanhã tem plantão. Vamos pôr na caruxa aqui. Vamos lá? Amanhã tem plantão. Tiagão, amanhã das 9 às 19. Fechou? Fechou. Domingo, das 10 às 18. Praça Estélio, Machado. Loureiro, número 51, no centro da Vila Guilherme. 200 metros da ponte da Vila Guilherme. Estou esperando vocês no final de semana. Vem pra cá. Fique feliz. Make History. Jipe Norte com Valverde Negres e equipe. Vamos que vamos. Valeu, Valverde. Valeu, Tiagão.